Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para uma resolução de uma questão de física da Unioeste, aplicação 2015, e ela diz o seguinte. Os blocos A e B de massas respectivamente iguais a 4 kg e 1 kg, estão conectados por meio de um barbante, o qual passa por polias, como mostra a figura abaixo. Uma das extremidades do barbante está atada em prego, em emprega, eu acho, fixo na superfície horizontal. Está aqui, uma extremidade que vira aqui nessa polia e aqui está amarrada no emprega, está vendo? Os blocos são abandonados a partir do repouso. Quando se desprezam o atrito e as massas do barbante e das polias, e se considera a aceleração da gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado, ele falou para desprezar o atrito e as massas dos barbantes e das polias. E considerar a aceleração da gravidade com 10 m por segundo ao quadrado. A sinal é a alternativa correta. Primeiro, vamos entender o que acontece aqui, vamos desenhar essas forças. Aqui no bloco B, como eu sempre digo, as forças são de contato ou de campo. O único campo aqui que tem, não tem campo elétrico, não tem magnético, o único campo é o que? O gravitacional. Então, eu vou ter força-peso, tanto aqui no bloco B, certo? Quanto aqui no bloco A. Então, eu vou ter aqui o peso do bloco B e aqui o peso do bloco A, certo? Seguindo. No bloco A, como ele comprime aqui a superfície, eu tenho uma normal. Já no bloco B, como tem um fio conectado aqui, agora as outras forças são de contato, ok? Aqui é normal, é por causa do contato com o solo. Teria o atrito também se houvesse atrito, mas ele falou que podia desprezar, então está desprezado. E aqui eu tenho quem? Eu tenho a tração, né? Porque tem uma corda ali em contato, então tem uma tração. E a gente sabe que a tração é a mesma em qualquer ponto, enquanto for o mesmo fio, é a mesma tração. Então, aqui nessa polia eu vou ter uma tração aqui, igualzinha àquela ali, mesmo que a intensidade P. Aqui eu vou ter uma tração também igualzinha, a intensidade P. E aqui no prego, puxando o prego para cá, vai ter uma tração também de intensidade P. Essa do prego é só para ilustrar, porque eu nem vou precisar dela, mas tem que entender o que está acontecendo. Pronto, desenhei todas as forças. Agora acontece uma coisa que não é comum, né? Tem exercício que acontece, isso tem, mas não é comum. Primeiro, a letra A eu vou descartar, tá? Porque ele fala após abandonado, os blocos continuaram em repouso. Não tem atrito, não tem nada que segure o bloco A aqui. O bloco B vai começar a descer e vai puxar esse fio, essa polia, essa polia vai vir para cá. Porque está presa aqui, vai ser arrastada e vai arrastar o bloco A junto. Então, não tem como continuar em repouso, tá? Agora, veja uma coisa interessante. Quando fosse o fio ligado diretamente um no outro aqui, só tivesse essa polia do B no A, a aceleração tinha que ser o mesmo, porque o fio eu vou considerar que não estica, né? Então, a aceleração tem que ser a mesma. Mas quando tem essa configuração, veja bem o que acontece. Vamos supor que o bloco B desceu um pouquinho. Ele está aqui, ele desceu essa distância, eu vou chamar de Dzinho, ok? Vou chamar de Dzinho. Observe que se ele desceu Dzinho, um pedaço do fio que estava aqui do lado, digamos que aqui tem o lado esquerdo dessa polia aqui, e o lado direito que seria esse pedaço aqui, essa região e essa. Você concorda comigo que se esse bloco Bzinho desceu uma certa distância D, depois partiu do repouso, dois partiram do repouso e foram abandonados, né? Ele desceu, então, D, que significa que um pedaço de fio que fazia parte desse lado, de comprimento D, sumiu desse lado e agora está desse lado aqui da polia, ele estava aqui à esquerda da polia, e agora está mais aqui, como ele desceu, puxou um pedaço tamanho D daqui para cá, correto? Agora, veja bem, se um pedaço D sumiu aqui, se um pedaço de tamanho D de fio sumiu daqui, então, eu vou pegar aqui um traço, fazer um traço aqui, e vou dizer que sumiu esse pedaço aqui todo, porque o que acontece? Quando isso aqui vai descendo, o A vai sendo arrastado aqui da esquerda para a direita, certo? O A vai sendo arrastado aqui da esquerda para a direita. Então, tem todo esse bloco. Então, se aqui aparecer um pedaço de fio de comprimento D, aqui sumiu um pedaço de fio de comprimento D. Vamos dizer que isso aqui tudo é D. Esse pedaço de fio que tem essa voltinha aqui é D. Você concorda comigo que se tudo isso é D, esse pedaço, opa, esse comprimento é D sobre 2? Por quê? Porque esse trecho de fio, esse trecho de fio, mais esse trecho de fio, tem que ser o fio que sumiu, tem que ser total D. E aqui ele faz duas voltas, então, quando ele está com essa configuração, então, isso mais isso tem que ser tudo D, porque é o pedaço que veio para esse lado da polia. Então, para ter sumido D desse lado, esse comprimento que vai daqui até aqui, tem que ser o quê? D sobre 2, D sobre 2, um D sobre 2, dá um pedaço de fio de tamanho D que veio para cá. Isso é importantíssimo para entender essa resolução. Por quê? Olha só. Então, como eu sei que a aceleração, por que eu sei que a aceleração é constante? Porque a resultante em cada bloco é constante. A tração não tem por que mudar o valor, o peso de B muito menos, o peso de A que vai fazer a normal, não vai fazer a diferença na vertical, a tração não tem por que mudar de valor enquanto ele é arrastado, então, como a força resultante em cada bloco é constante, a aceleração em cada bloco é constante, mas não quer dizer que são iguais. Mas se é uma aceleração constante, então, eu estou tratando de dois moves. Tanto o A quanto o B, o bloco B, realizam movimentos uniformemente variados. Se é movimento uniformemente variado, eles obedecem à seguinte equação, ΔS igual a V0T, mais AT² sobre 2. Vamos chamar esse tempo aqui, que demorou para o B descer essa distância D, vamos chamar de T? Ou seja, o tempo que o A demorou para andar D sobre 2, também foi T. Isso aqui andou D, o A andou D sobre 2 no mesmo tempo, porque sumiu um pedaço de fio D, aqui tem que sumir um pedaço de fio de comprimento D. Ok? Então, o ΔS, vamos pensar agora primeiro no A, por exemplo. Para ficar melhor, já que é D e D sobre 2, não, deixa assim, deixa assim. Vamos pensar no A. Ele andou em ΔS de D sobre 2, os dois partiram do repouso, imagina que eu estou considerando a partir do repouso, que os dois partiram do repouso, a questão deu, e aí passou um tempo T, e ele andou D, então esse aqui andou D sobre 2. O V0, então, de ambos, vai ser zero. Então, a aceleração do bloco A vezes o tempo ao quadrado sobre 2 é igual a D sobre 2. Corta aqui, e você vai ter que, que eu vou isolar aqui a aceleração, vou isolar o D, vou isolar o D, mas já está isolado o D. Então, deixa assim. Ficou D igual a T quadrado. Agora, faz a mesma coisa para o bloco B. Olha o que acontece. O ΔS de D foi D, aqui, né, ele andou D, o V0 é 0, a aceleração de D, o tempo é o mesmo, T ao quadrado sobre 2. Substitui agora o D que você encontrou aqui, que é o mesmo. A de A vezes T quadrado. Substitui aqui. Vai ficar a aceleração do bloco A vezes T quadrado é igual a aceleração do bloco B vezes T quadrado sobre 2. O T quadrado é o mesmo, porque eu supus uma mesma quantidade de tempo que passou. Conclusão, eu vou chegar aqui a aceleração do bloco B por causa desse jeito, esse configurado aqui com esse fio fazendo a volta e preso aqui, vai ser o dobro da aceleração do bloco A. Não é o tradicional. O tradicional, se você está acostumado, é que a aceleração é sempre a mesma, mas não tem essa configuração. É um fio ligado, passa por uma polia aqui e liga direto aqui no corpo do ar. Olha o que acontece quando você liga assim, que é interessante. A aceleração do bloco B fica o dobro do bloco A. Então, aqui as velocidades dos blocos A e B possuem o mesmo valor? Não. Se os dois partem do zero, mas o B acelera mais rápido, o B vai estar mais veloz. Logo, no primeiro intervalo de tempo que você analisar, o B já vai estar mais rápido. Então, a letra B está fora de publicação. Agora, como que eu vou achar a aceleração de cada um? Agora, eu vou aplicar a segunda lei de Newton em cada bloco. Vou fazer aqui por causa do espaço. A força resultante não é igual à massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton? Vamos olhar o bloco A. Qual é a força resultante sobre ele? Duas trações, concorda? Tem duas trações puxando o bloco A para a direita. A massa do bloco A é 4 quilos. E aqui, vou colocar a aceleração do bloco A. E guarda. Agora, faz a mesma coisa para o bloco B. Olha aqui. Pb a favor menos tração para a conta. Pb menos tração é a massa de B vezes a aceleração de B. Quem é Pb? A massa de B é 1, a gravidade é 10. Então, Pb vai ser 10 menos a tração é a massa de B que é 1 vezes a aceleração de B que é duas vezes a aceleração de A. Certo? E aí, eu vou ter o quê? Continuar aqui. Vai ficar 10 menos a tração. Vamos isolar a tração já? Vamos? Sim, professor. Ok, que bom. Então, vai ficar a tração igual a 10 menos 2 vezes a aceleração de A. Ok. Eu vou pegar essa tração que é 10 menos 2 vezes a aceleração de A e trocar aqui nessa equação do A. Vou fazer aqui agora, tá? Para o espaço. Vai ficar 2 vezes extração que é 10 menos 2 vezes a aceleração de A igual a 4 vezes a aceleração de A. Aí vai ficar 20 menos 4 vezes a aceleração de A é igual a 4 vezes a aceleração de A. Passa para lá fica 8 vezes a aceleração de A igual a 20. Simplificando aqui por 4 ficaria 5 sobre 2. Então, essa conta vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Logo, a aceleração de B como é o dobro da de A vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Interessante. A aceleração não é igual. Mas eu já elimino a C e a D porque está invertido. Eu coloquei de A é 5 e de B é 2,5 e é o contrário. Então, só nos resta a letra E. Vamos conferir se é mesmo? A força de tração no barbante é 5 N. Basta eu pegar essa aceleração que eu achei, qualquer uma das duas, e trocar em qualquer uma dessas duas equações. Vou trocar nessa aqui que ela já está de outra cor. A tração já está isolada, né? Vai ser 10 vezes menos 2 vezes a aceleração de A. Menos 2 vezes 2,5 que é 5. Portanto, a tração de fato vai valer 5 N. Ela é igual aqui, 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 aqui. 5 N. Portanto, o gabarito é a letra E de elefante. Bem legal essa questão. Não é fácil, mas agora que você tem a técnica, já sabe quando o barbante enrolar, se não apoiar trazendo o outro. Provavelmente a aceleração vai duplicar, a que está com o barbante vai ficar mais devagar, porque quando esse aqui, o fio estica D, esse aqui vai andar só D sobre 2, porque ele tem que fazer dois trechos de fio, né? O fio que some, então a ideia é essa, o fio que some aqui, some entre aço, o fio que vem para esse lado da polia, essa região, tem que ter vindo daqui. Se ele apareceu aqui, é porque ele sumiu daqui. Se apareceu D aqui, é porque sumiu D desse lado. Mas quando faz uma curva, para sumir D, o A tem que andar D sobre 2, porque quando ele anda D sobre 2, some esse pedacinho de D sobre 2, esse pedacinho de D sobre 2, ele passa a vir para cá, deixa eu até desenhar, quando o D veio para cá, o A andou para cá. O que que sumiu? Sumiu esse trecho, esse trecho, D sobre 2, D sobre 2, sumiu D aqui e apareceu D aqui. Tá perfeitinho. Esse é o coração da questão. Tá bom? Então eu tenho aprendido coisas novas, continue praticando e até nossa próxima resolução comentária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho